Música 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 A Zoé, eu acho que ela já é uma mulher que é mais inteligente, mais frica, alcoolista Eu acho que ela é uma vilã com mais experiência, a Zoé Então por isso que a gente ficou com essa impressão que a Vanessa era pior que ela Que a Vanessa tem mais sangue quente, né Eu acho que ela é uma mulher que não aceita desaforo, uma mulher que fala tudo o que pensa Então isso mesmo pode ser o grande qualquer de aqueles dela mesmo, sabe Música Música Eu não tinha vivido isso tão intensamente E querendo viver no lugar, mas da volta pra cima Que ela busca a justiça E até que ela se briga Não quer dizer, essa linha vai ficar nebulosa, né Vai se desmanchar da maioria É o limite da justiça, pra vingança E onde você começa a ficar prisioneiro nessa teia, né Dessa linha de gentrinho Música Ela fala tanto pra Maria de achar ela tão boa, quanto pra Vanessa de achar ela tão ruim E ela fala, gente eu nem sabia que existia gente assim Ela tem um não amor assim, desde criança eu acho, sabe que fez muita falta pra ela Então até hoje eu acho que ela só gostaria de ter sido amada por essa mãe E essa mãe não amou, e essa mãe queria que ela ganhasse dinheiro e casasse com um cara rico Então isso é uma grande ferida, assim, pra Maria de achar ela Eu construí ela dessa maneira, sabe Eu acho que a maldade dela vem de uma ferida muito antiga De uma falta de amor Música O que a gente pode esperar da Judite na segunda temporada de Todas as Flores É que ela passe a olhar pra si mesma E que ela abra, desabrocha a flor que ela também é E que tá um pouco ainda ali num rancor, numa mágoa, num trauma Que a gente não sabe exatamente o que é, mas vamos descobrir Música Música Nessa segunda parte de Todas as Flores pode esperar uma Chininha Eu acho que mais empoderada, mais olhando pra ela E mais certa do que ela quer Ela, ela, eu acho que ela volta sabendo muito o que ela quer E querendo muito correr atrás desse sonho E ela vai fazer de um tudo pra conseguir isso E é óbvio que ela vai se meter entrapalhada, né É óbvio É muito difícil você conseguir delimitar nessa questão da dramaturgia Que é diferente, que é diferente E se você deveria até perguntar pro João Não é, assim Eu acho que eu junto com a Natália Que foi realmente quem me amparou a Natália Santos, a Camila Alves, a Moira A nossa busca, a nossa luta era realmente Nessa condução da melhor forma possível Buscando fazer dessa personagem um estandarte Pra chamar atenção pra outras questões Principalmente pra convidar todos nós Pra eu sempre que seja igual Pra começar a mudança de pacifista Mas é uma personagem que tava tudo A vontade era fazer ela, ela se vingar, basicamente Só isso, pra ter ela ser cega ou não cega Não tem nada a ver com isso não E também virar um pouco o jogo, né Imacular um pouco essa heroína perfeita E redimir um pouco os vilães, né Que você passou aí a Vanessa Sim É uma virada de jogo, essa segunda temporada E aí É uma virada de jogo, né E aí O que está fazendo pela beleza